Olá malta, hoje vamos falar sobre a polémica do Shenmue 3, sim, porque eu estou a par da polémica do Shenmue 3, mas antes disso vamos falar sobre Yakuza 2 Kiwami e explico já o porquê. Na verdade eu ando a jogar vários jogos ao mesmo tempo, o tempo não é muito, mas ando a jogar vários jogos ao mesmo tempo. Estou a jogar Bayonetta para a PS3, ando a jogar Phantasy Star Online na Dreamcast, estou a jogar também Phantasy Star para a Master System e estou a jogar também Heroin Anthem Zero para a Nintendo Switch. E também Phantasy Star Portable para a PSP. A minha pressa para acabar este jogo é porque daqui a uns dias vai sair um jogo que eu tenho já reservado, que é o Judgment da SEGA, esse novo IP que a SEGA vai lançar este ano, e então para não estar a jogar dois jogos do mesmo estilo e desenvolvidos pelo mesmo estúdio, eu estava com um pouco de pressa para acabar o Yakuza Kiwami 2, que acabei antes de ontem, e que recomendo, Yakuza 2 Kiwami. O Yakuza 2 Kiwami é um grande jogo, eu tenho esta seal case, está maravilhosa, seal case do Yakuza 2, e então tinha um bocado pressa por causa do Judgment, mas vamos falar um bocado sobre o Yakuza 2 Kiwami, para o caso de vocês nunca terem jogado e depois já vamos falar da polémica do Xenmo 3. Yakuza 2 Kiwami é o remake do título original de 2006, que foi lançado em Agosto de 2018 para fora do Japão, e saiu já este ano de 2019, também para PC. O Yakuza 2 Kiwami é um dos vários jogos desta série de ação e aventura na terceira pessoa, com o mesmo enredo de Yakuza 2, mas com novas opções de gameplay e melhoramentos ao nível dos títulos mais recentes, como por exemplo, a Dragon Engine do Yakuza 6. Kiwami conta a história de Kazuma Kiryu, num vasto mundo aberto, nas cidades de Kamurocho, Tóquio, Sotenbori e Iosaki. Neste remake foi adicionado o novo mod Majima Story, onde o personagem Goro Majima é selecionável, e conta com várias missões fora da história principal. Inclui vários mini-jogos como o Clan Creator de Yakuza 6, Virtua Fighter 2 e Virtua Online no salão de arcadas, e até a gestão de um clube noturno. A Game Informer chegou a dar 9 em 10 a este título, que foi nomeado Best Remake no New York Awards. Esta é uma boa opção para conhecerem um bocado da história do Kazuma Kiryu, e agora vamos falar sobre a polémica do Shenmue 3. Em relação ao Shenmue 3, tenho ouvido algumas críticas por aí pela internet. Muita gente critica ou as caras, ou o combate, ou a falta de violência, mas a grande polémica no meio disto tudo, é o facto de o jogo para PC ser vendido através da Epic, e não pela Steam. Esta é uma decisão unicamente da Deep Silver. Eu como não pretendo comprar para PC, vou comprar para Playstation 4, não estou muito importado com isso, mas também confesso que se fosse comprar para PC, preferiria comprar pela Steam, se também é uma verdade. No entanto, custa-me um bocado ouvir falar mal de Shenmue. Sim, falar mal de Shenmue, porque há pessoas também que falam de Shenmue, mas nunca jogaram Shenmue na vida. E como tal, vou-vos explicar agora o que é o Shenmue. Shenmue foi criado por Yu Suzuki, e desenvolvido pela SEGA IM2, numa altura de enorme criatividade e inovação, para atores que eram a imagem de marca da Dreamcast, a última consola fabricada pela SEGA. Shenmue era um projeto para a consola precedente da SEGA, a SEGA SATAN, mas acabou por ser lançado em 1999, no Japão, e em 2000, no resto do mundo. E o Suzuki com Shenmue, criou um novo género no mundo dos videojogos, conhecido como FREE, Full Reactive Ice Entertainment, ou seja, foi o grande pioneiro do mundo aberto tão explorado nos dias de hoje. Em Shenmue, a interatividade é imensa e livre, pode-se fazer de tudo, desde trabalhar num cais, apanhar autocarros, fazer chamadas telefónicas, ou até fazer corridas de empilhadores. Este inovador título da altura, conta com um sistema inovador que simula as condições do clima em tempo regal. E explora e aperfeiçoa o Quick Time Event, que era algo raro na altura, servindo de exemplo para os jogos de hoje em dia. As funções são imensas, retirar brindes de máquinas, visitar lojas de confluência, jogar clássicos da SEGA num salão de arcade, como Hang-On ou Space Harrier, que são mini-jogos arcade perfect, e até alimentar um gato abandonado. Ryo deve engarar a morte do seu pai pelas mãos de Lan Di, líder da máfia chinesa, e resolver o mistério do Dragon Mirror. Shenmue 2 foi aperfeiçoado com um mundo ainda maior e levou a Dreamcast ao seu limite, e ao contrário do primeiro título que era exclusivo na Dreamcast, saiu também para a X-Box, devido à parceria da SEGA com a Microsoft. Os dois títulos Shenmue foram as produções mais caras de sempre dos videojogos na sua altura, e são jogos que estão na lista dos melhores jogos de sempre. Isto é um bocado do que é o Shenmue, e para quem não conheceu o Shenmue, é muito simples. Não precisam ter uma Dreamcast para jogar Shenmue. Basta arranjarem este exemplar para a PlayStation 4, Shenmue 1 e 2 Collection HD, aqui uma versão bem melhorada, e têm os dois jogos num só e podem experimentar o Shenmue, mas acredito que a experiência não seja a mesma coisa do que era no passado, eu percebo isso. Em termos de violência, o Shenmue não é o GTA, e o Shenmue já lá estava antes do GTA, e provavelmente inspirou muita coisa do GTA. Aqui não se trata de violência. Ok, o Shenmue tem artes marciais, tudo bem, mas a questão das artes marciais em Shenmue são praticadas para o bem, para defender as pessoas, e não se trata de agredir ninguém livremente, e aquela violência toda que temos nos jogos de hoje em dia. Ryoazuki é uma pessoa que tem um coração enorme e utiliza as artes marciais que fazem parte da sua família para ajudar pessoas e também, claro, para resolver o mistério em volta da morte do seu pai. O Shenmue 3 foi apresentado no E3 deste ano pela Deep Silver, onde estava uma cabine com o Shenmue 3, onde esteve o próprio Yu Suzuki, algumas pessoas puderam ver o Yu Suzuki no evento. E se querem que eu vos diga a verdade, esta polémica do Shenmue 3, na minha opinião, se este jogo fosse publicado pela SEGA, eu creio que esta polémica não existia. A SEGA costuma ter algumas promoções na Steam, e acredito que este jogo fosse vendido pela Steam, ou mesmo que fosse pela Steam e pela Epic ao mesmo tempo, mas talvez esta polémica não existisse se a SEGA tivesse publicado este jogo. Agora, uma última coisa, também já ouvi críticas de que há pessoas que dizem que Shenmue 3 que será o final da história do Ryo. Tanto quando sei, os planos de Yu Suzuki era ter 6 títulos. Sim, Shenmue era para ser 6 jogos. Entretanto, a Dreamcast foi descontinuada depois do 2º título e não foi feita uma continuação, mas essa continuação vai surgir agora. E só há uma coisa que eu queria dizer aqui em relação a esta polémica toda e à crítica do Shenmue. Para já, essas caras que muita gente critica, essas caras na altura, as caras que existiam no Shenmue já eram bastantes inovadores para a altura, mas há outra coisa que eu quero dizer. O Shenmue é mais que um jogo. Shenmue é, para muitos de nós, um sonho concretizado, um sonho realizado. Muitos fãs vão querer ver este jogo. Será um jogo que é feito para um nicho ou para um tipo de pessoa específica. Neste caso, são fãs, fãs da Sega, fãs da Dreamcast ou fãs só de Shenmue. Claro, haverá outras pessoas que não terão acesso a Shenmue, porque muitas nem tão pouco conhecem. E depois, lá está, também não podem criticar assim tanto Shenmue, porque sim, Shenmue 1 e 2 foram as produções mais caras de sempre na sua altura, mas hoje em dia é um projeto de Kickstarter. não se pode comparar a uma megaprodução de um Halo, de um Anthem ou de outro jogo desse género. Em relação às Kickstarters, eu quero dizer apenas uma coisa, é preciso terem atenção quando vocês doam dinheiro a uma Kickstarter. Porquê? Porque nessas Kickstarters, nesses crowdfundings, existem cláusulas e há uma cláusula que diz que não há a devolução do dinheiro que foi investido. Se alguns de vocês ficaram decepcionados, tenham calma, tenham calma. O projeto do Shenmue 3 foi adiado para Novembro e eu acredito que tenha sido por uma boa razão e eu espero que em Novembro possamos ter um grande jogo digno do seu grande nome Shenmue em que todos nós possamos jogar e ficar contentes. Este foi o vídeo de hoje, pessoal, espero que tenham gostado. Eu sou o Sega Cenas e vou deixar de dizer para subscreverem e dar like porque não é preciso, não é preciso. Vocês gostam do conteúdo? Metem like. Se estão ao costado de um conteúdo, subscreve-me ao canal para não perder mais nada. E é só isto. Portanto, é uma coisa que eu vou deixar de fazer aqui no canal porque acho também não faz sentido. Aqui ninguém é obrigado a nada. Se estás a gostar, like. Se gostas, subscreve. Se não gostar, pá, muito obrigado na mesma. Portanto, eu sou o Sega Cenas e nós vemos em breve outras coisas. E não se esqueçam, Sega é mais forte que tu. e aí e aí e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri